Alô meu povo de Rondônia, pra deputado estadual, vote Edmar Dodilon, é 15 015 Eu quero um deputado que faz, que vai trazer recursos para o estado Pela melhora da educação, pela saúde da população O nome eu vou te dizer, Edmar Dodilon, é 15 015, depois confirmar Vai ser o deputado, pra todas as horas, por isso eu voto nele para renovar No Edmar eu vou votar, é 15 015, depois confirmar Para Rondônia melhorar, é 15 015, depois confirmar No Edmar eu vou votar, é 15 015, depois confirmar Para Rondônia melhorar, é 15 015, depois confirmar Vote em quem vai lutar pela geração de empregos Pela melhora da educação básica, por uma saúde humanizada É Edmar Dodilon, pra deputado estadual, vote 15 015 Eu quero um deputado que faz, que vai trazer recursos para o estado Pela melhora da educação, pela saúde da população O nome eu vou te dizer, Edmar Dodilon, é 15 015, depois confirmar Vai ser o deputado, pra todas as horas, por isso eu voto nele para renovar No Edmar eu vou votar, é 15 015, depois confirmar Para Rondônia melhorar, é 15 015, depois confirmar No Edmar eu vou votar, é 15 015, depois confirmar Para Rondônia melhorar, é 15 015, depois confirmar Alô meu povo de Rondônia, pra deputado estadual, vote Edmar Dodilon, é 15 015